O Putin reconheceu, melhor, reconhece independência em regiões da Ucrânia. Então, o conflito agora pode se acirrar, Piperno? O conflito pode se acirrar, sim. Veja, essa é uma linguagem diplomática absolutamente cínica. Ele reconhece um movimento que é favorável a ele. Por que acontece isso? Porque no leste da Ucrânia há uma proporção maior de pessoas de origem russa. Então, falava exatamente da cidade, uma das principais cidades que a gente pode citar nessa área é exatamente a cidade industrial de Donetsk. Uma cidade importante, de um milhão de habitantes, que tem uma proporção de russos muito grande. E o Putin, sim, queria que essa região, aliás, ele quer isso há muito tempo, que essa região acabasse, então, se separando da Ucrânia. E essa secessão é óbvio que contempla esse objetivo dele. Porque também, William, é uma forma dele conseguir se expandir em parte da Ucrânia, ou seja, absorver um território ucraniano, sem que ele, Putin, seja o culpado, o agente, por exemplo, de ter dado um único tiro por lá. Na diplomacia, na cabeça Putin, na divulgação Putin desse episódio, certamente ele vai dizer o seguinte, eu não fiz nada, eles que vieram a nós. Então, Grêmio, estratégia de guerra. Quando eu reconheço essa independência, na verdade, eu estou legitimando essas pessoas e provocando uma reação. Ou seja, a guerra, ela pode sair partir da Ucrânia, ou seja, de dentro da Ucrânia, para as fronteiras. Não uma invasão até lá. É, já existia esse movimento. Aquela região do planeta ali é muito complicada e muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Então, é até complicado de a gente querer fazer o brasileiro entender o que eles vivem lá. Mas já existia alguns pontos da Ucrânia onde havia, de maneira forte, esse movimento separatista. É que nem o país, a Cataluña lá na Espanha, né? Que até hoje a gente pensa, nossa, mas por que estão querendo a independência da Espanha? Existe um movimento separatista espanhol. Na Ucrânia também existia, o Piperno citou aí Donetsk, mas tem a outra província, a outra república, né? Que eles chamam de Lugansk. Exato. E elas já eram autoproclamadas separatistas e eram pró-Rússia. Então, veja, a Rússia fazendo toda aquela manobra militar na fronteira para pressionar a Ucrânia ali, a não entrar para o tratado da OTAN, a aceitar o que a Rússia quer que a Ucrânia seja. E dentro da própria Ucrânia, esses movimentos indo contra o governo ucraniano e a favor do governo russo. Agora, o que o Putin faz? Ele reconhece essas províncias, essas republiquetas ali dentro da República da Ucrânia como independentes. Então, claro, ele cria mais um ponto de atrito. Eu abri rapidamente aqui a reportagem da Gazeta do Povo sobre o assunto e está dizendo que, na prática, esse reconhecimento viola acordos de Minsk e põe fim ao processo de paz entre Kiev e os separatistas. Então, havia um processo de paz em andamento internamente na Ucrânia que passa a ser desrespeitado com essa manobra do presidente Putin. Muito preocupante, né?